Fala rapaziada, beleza? Luben aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a luta, o combate final entre o Astron e o Mugo, então o bagulho vai ser top, o bagulho vai ser insano, então espero que vocês acompanhem comigo aí, eu vou deixar a narração aí da hora da luta, então vai estar no Discord de lá com a galera, então espero que vocês curtam mano, tamo junto, valeu, falou e bora para o vídeo. Caralho, o Astron já chegou putaço, já chegou preparando o bagulho, 30 segundos, eita, vai começar, a última briga da dimensão. Eita porra, só curando, nossa botou a Sakura ali, nossa tadinha da Sakura mano, mano, ela vai morrer antes disso né, então, é que tinha que botar fogo, é que tinha que tacar fogo, senão ela não toma dano mano, aí ó, agora, agora ela machuca, ela machuca. Vai ficar se curando, que nem um animal. Tem bastante cura, nossa, tem bastante cura para poder limpar ela, então, quando chegar a vez de cabuta, essas coisas assim, vai, provavelmente ela vai estar limpa já. Aí, se eu fosse o Mugão, depois da Tsunade, já paralisava a Tsunade e a mina aí da... Nossa, não limparam a Sakura, mano. Só que a Sakura vai limpar geral, depois. Não, é só ele usar isso de novo. Aí, eu uso de novo. É, só para a Sakura, nossa mano, coitado da Sakura. E ela vai apanhar em chamas, ih, dois movimentos. Dois movimentos para ver confuso, mano. Ah, cada Tsunade querido, que é essa a intenção mesmo. Nossa, mano, em 7k, cara. Mandou por limbo. Nossa, mano, é foda de compicura é isso, mano. Você deixou ali, deixou a Sakura muito exposta, aí, tipo, tomou um foguinho e já era. Ela vai tomar, vai pagar a conta. Agora vai cura. E o Astron tá sem dano, né, porque a ideia de compicura é você ter o veneno da Sakura. Mas, tipo, não tem veneno, não tem a Sakura. Mas, desculpa, não entendi, mano. Só controle. Não tem quem possa bater ali, tá ligado? Nossa, tipo, o Plin tá tomando combo também e não tá estacando. Ixi. É, mano. E ele tá sem esotérica de bater, tipo, não entendi. Eu acho que a estratégia dele é ganhar tempo pra poder chegar o dono da conta, tá ligado? Deve ser o Ryuki que tá jogando lá, esse safado do Ryuki. Eu acho que ele quer ganhar tempo, mano. Deve ser o Ryuki que tá lá na conta jogando. Ryuki Mito, que passou a rolando o Dante, boato, sei. Nossa, olha o repelimento do Kabuto, que acabou de ter dando nada, tipo, quebrou até o óculos dele. Caraca. É só quem ele pode confundir, né? Não tem dano, velho. Só tem dano meio esotérico. Nossa, feio. Veneno e o fogo vai comer. Já acabou a Sakura. Sim. O Kabuto já vai pro Sakura, né? Eu acho que se ele tivesse deixado o punho sem tomar combo na frente da Sakura... Ia dar melhor. Ia dar melhor. Talvez ele poderia tancar um pouco. É. Entendeu? Agora, botar a Sakura exposta assim... Ah, não tem problema dele. Não tem problema. Não tem problema. Mano, nossa, foi loucura, feio. Eu acho que ele também não esperava uma raposinha dando chamas na Sakura, quebrando o buff dela, né? É, pode ser. É que não tem como você esperar o que o outro vai trazer, né? Tipo, você só faz a comp e vê, e observa, aí depois que você vai lapidando a comp... É, até que ele conseguiu voltar bem o punho dele ali, né? É, você vê que ele se cura bem, mano. Ele tem uma cura absurda ali. Pro Itachi conseguir matar agora... Faltou o dano do roxo. Mano. É, o roxo aí não ia colocar a galera em chamas, né? Acho que só eu esqueci a pena dele aí. É, não tem o que ele fazer, velho. O Itachi é muito bruto pra comp de cura, porque ele consegue confundir, tipo, os pontos principais da comp, tá ligado? Quando ele confunde uma Sakura ou uma Tsunade ali, o Kabuto, coitado, não dá conta de curar todo mundo. O Pedra cai agora e depois já é. Não tem o que fazer mais, só controlar a Tsunade e Kabuto que ele já tem agora. É, ele vai fogo nos dois aí direto pro Naruto, hein? Nossa, agora vai bater nos dois, hein? Ele não tem que colocar o clone pra segurar o Naruto ali dando chamas, porque ele sabe que não adianta mais. É. E até ruim ficar botando os clonezinhos do Kabuto, porque eles têm uma chance muito grande de ficar repelindo, mano, então se o Itachi bate nos clonezinhos e taca em cima do Kabuto, dá muito dano. Mais dano ainda. Então, é até perigoso ficar botando os clonezinhos do Kabuto ali pra apanhar e tomar repelimento. O Mugo que nem tem, tipo, comp de cura, tá ligado, tá full life, porque o Astro não tá se dando pra luta, mano. Eu acho que ele tá segurando o Mugo pro dono da conta, Ryuk, seu safado, sai daí, Fe, deixa o Astro jogar. Cara, não adianta contra a comp cura, tem que confiar na força e no stack, velho, não tem jeito. é. É. É, você tem que esperar, tipo, todo mundo curar, tacar a marquinha e depois pular com a roxa, mano. É, tipo, rezar pra alguém morrer. Saiu de novo. Não tem, nem sai, Mugo, você fica 10 segundos. Tá, tá preparado. É 10 segundos, ele tá entrando e saindo, entrando e saindo. Eita porra, salvamos, moleque, deixa eu ver aqui. Nossa, a Copa Sujeira, é do Astro. Ele fez a minha da arena, velho, que eu falei. A minha da arena. Ai, cara, Copa Sujeira, ele se tacando com o pu... Agora sim, ele tá, ele tá certo, mano, é o que eu teria feito. Tem que esperar o Kabuto curar, é, depois que o Kabuto curar. Aí faz o Hidan, ataca duas vezes. Eita porra, o Hidan. É, limpar o... Tá, passa a peclada. Certinho. Olha aí, limpa, agora vem o Hidan e... Salve. Salve, vai. Ah, passou o turno. Nossa, GG. Nossa, passou o turno, feio. Como assim passou o turno, feio? Não, passou não. Passou, feio, turno 2. Passou, feio, turno 2. Wtf, lagado, mano. Que jogo, mano. Deixa eu ver. Mas ainda dá pra fazer, ainda dá pra fazer. Porque ele gastou a esotérica que... A única esotérica aí. Só não pode confundir teu main. Vai lá, direto. É, afandiu. É, só vai atrasar um turno, porque a Tsunade são 3 pra... É. Ele não vai espacar ninguém ali enquanto diz. E a Sakura também são 3. É. Ah, tá no tete-a-tete ainda, a Sakura não vai espacar. Uhum. Capaz, ó, do cabo tendo a pagar a conta ali, sem querer ainda. Pior, véi. Tá com a máquina. Cara, se eu fosse ele, eu teria dado confusão no Hidam. Melhor. O Hidam bater no próprio time, ele dá um cutuco no time dele. Uhum. Pode... E... No próximo turno, você ia ter o que você precisava, cara. Nossa. Eita, porra. Hum, vale. Será que é um bom? Ah, não. Caralho. Caralho do punho, quando tá controlado. Pior que vai estender mais, pra agora o Hidam vai se matar. É. Que? O Hidam tá te batendo as vezes aí. Vamos bater em 30. Ah, não. Ah, lá. Tira lá, mano. O Hidam voltou só na próxima, ele vai ter Sakura, né? Caralho. O jogo trolou, hein, velho. Esse lagzinho ali da Negal me fodeu. Deu dois movimentos pro Hidam e tudo, né? Depois... Já faz assim na próxima, com essa mesma combo. Depois que o... Que a Tsunade jogar, já joga. Fendeu? Tem que virar com o mano duas vezes... O problema é que o... 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 É não, tem que esperar o... Pedra tá live. E ele vai segurar a Sakura ali, por aí. Vamos bater em 30 agora. Querendo um dado de 14. 10. Gastou. Que turno que tá, eu não vi. Alguém viu? Sétimo. Não, aqui já era, cara. Não sei se não ganhar não. É, só com o Penta. Vai morrer de novo, Hidam. A Sakura ficou no skin, né? Usou, usou. Ela volta a turno 10. Ela volta a turno 10. Ô, tá foda derrubar essa compa de cura, hein, mano? Se fosse um boi, eu ia pagar. É, pra poder dar dano com o Hidam, você tem que ter uma classe de dano, mano. Porque o punha é mais defensivo e tal. Porque se você consegue marcar o cara e depois sapecar com o Sasuke, alguma coisa do tipo, não tem quem tanque, mano. E Rocha precisa dos 30 hits pra combar e tal. É, lâmina pode dar... Porque ele ainda continua tendo... É, o foda é virar lâmina e ele mudar pra formação de Gomes, tá ligado? Aí o Mugo toma na Tarraceta. Mas se ele for pra água de Gomes também contra ele vai dar ruim. Mas o Hidam, sei lá, não acho que ele seja uma boa opção pra ganhar desse tipo de comp, não. Não, não, não. Você precisa ter muito dano no turno e deixar o cara piado. Cara, ele tá com todo o humor em vida e... O que zoou aí foi o lag, velho. Eu nem tinha visto que tinha lagado, não sei o que falaram. É, depois que eu fui ver. É porque tem que soltar na hora que ele faz o... E aí ele tira um pouco de vida, depois ele... Aqui eu tô soltando só de zoos, porque já era. É, não tem o que fazer agora. É, não tem o que fazer, mano. É muita cura. Ainda mais que entrar de punho. É perigoso mudar de classe uma hora dessa. Será que a compilumei ganha dessa? Não, não sei não. Porque ele não tem... Mas é foda que ele tem que virar dançarina aí, que é foda, tá ligado? O Mugo tem que tentar ganhar com essa classe aí, porque se o Mugo mudar de classe... Ele muda, ele pode virar Dio Gomes ali, tipo, miar o rolê, trancar o bagulho. Porra, alguém liga pro Dio Gomes aí. Não tem como, Feio, dar dano numa comp que tem muito Nego curando ali. Tipo status, esquece dano de status, você tem que ter força bruta numa hora dessa. Você tá usando que estratégia aí? Resistência. E se você virar esse extermínio no bagulho? É, muda pra ataque agora, Mugão. Porque resistência é bom contra Dio Gomes, né? Contra o próprio. Agora com esses cara que tem menos força... Bota mais dano nesse bagulho aí, Feio. Bota todo mundo em... Nossa, esse cara tá dando um canseiro, velho. Vou logar lá no server dele, velho. Você é forte de extermínio, mano. Você tem mais dano que ele, então vai te ajudar demais nesse burst que você precisa aí. Caralho, que demora, Feio. Esses malucos não estão querendo Lutalge não, mano. Né? Vai, Mugão! Ó, Mugão, tá uma putaça agora. Virida negão. Eu já tinha dado preparado, vi que ele demorou e eu tirei, velho. Ficava preparado. Ah, mas ele, sei lá, foi cagar e deu dor de barriga, mano. Porque foi uma puta de uma cagada errar Ridão, mano, primeiro turno. Não, mano, o jogo trollou, velho. Foi lag, velho. Agora vai, Feio. Mugão, confio em você, mano. Ridão, o Billy bateu, o Billy bateu, pá, pá. Ridão é negão, pá, 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 pá. Ganhou. Nossa, você não vai tirar o clone. Ah, mas não precisa, o Ridão não vai bater no clone. Bate. Lógico que não. É aleatório. Caralho. Olha o toco do mano ali. Mas é só marcar. É, só ele marcar e o punho. Aham. Se eu fosse você, nesse momento eu daria dois movimentos pro Ridão depois que ele desce esotérica. Nem fodendo, ele perde mais vida, não vale a pena. Mas é, é certeza que você mata no segundo turno. Aí é o Marquinha na Tsunade. Aí pegou. Veneninho. Foguetão. Ele deixou ela em último, né? É. Passou com veneno e marca, né? Passou com veneno e marca, mano. Só que ele não tomou tanto dano nela. Se fosse no Ridão... Agora a gente vai ter que ver como que vai ficar o dano do Roshi nela, mano. Se ele vai conseguir tirar tudo isso de vida. Tem 15 mil de HP, cara. Muito... Ah, você é um crítico aí. Machuca, mano. Caralho, feio. Tirou 13, mano. Ah, só que não foi nela. Meu Deus. Matou a Sakura de tabela, feio. Eita porra. Oh, já era, feio. Acabou, feio. Mugão, Mugão. Caralho, Mugão. Extermina então. Vem na minha, pô. Vem na minha. Papo de extermínio então, Mugão? Papo de extermínio? Isso é extermínio, feio. Mas o dano do Roshi não mudou, mano. Ah, está em vida, né? Já era, feio. Não tem como, mano. Já era. Ninguém curou mais dele, não. Se estivesse no Ridan... Agora é só esperar voltar a esotélica do Ridan e fazer a mesma coisa. Ó, as moezinhas não conseguem tirar os bagulhos. Tirou agora. Só quando... Tirou nesse, né? Na próxima vez ele não vai tirar. Espera faltar. Caralho, que que foi isso, feio? Nem foi crítico, mano. Nem foi crítico o bagulho. Foi o dano do Zoas. A Sakura foi... Oitada da Sakura. Ele veio full post. Passou muito, velho. Já era, acabou, mano. Caralho, velho. Só tem Ridan. Nossa, velho. Para um pouco aí. Respira, feio. Caralho, velho. Falou, velho. Já pegou os movimentos no Ridan e vai matar os dois ali, velho. Acabou, velho. Já era. Dois movimentos no Ridan, velho. Acabou. Eu falei que tinha sido o lag, velho. É, o lag atrapalha demais, né, mano? Você vê que uma comp dessa aí, se você não consegue... Olha que safado, velho. Foi de giro agora. Foi de giro. O Astrão agora... Acabou com o rolê do Moe. Salvou o time por um turno, mano. Por um turno. É, vai morrer antes de nada, pô. É, não vão conseguir se limpar tudo. Até o punho, acho que cai ali nessa, velho. Ou então ela vai ficar com a marca. Vai ficar com a marca só. É, filha da mãe. Nunca mais. Chegou no fogo. A flag cai. Tá em chama. Tá em chama. Agora ela morre. Já era, velho. Caralho. Caralho. O papo de que... Extermínio salvou o bagulho, eu achei isso. Mano, deu muito dano esse rústico. Ó, deu muito dano, mano. É que o Mugo tem mais dano, mais força. Então eu tenho que abusar da força, tá ligado? Não adianta ficar com essas compadinhas se curando, tacando escudinho. Tipo, não, mano. Você tem 20k a mais. Passa a rola no maluco. Bota tudo de dano ali. Mano, ele ainda tá usando esotérica. Quando quer ver se ganha é por vida, pô. Agora o Hidan volta. Tá com os paranauê dele. Mas olha aqui, vamos ganhar mais tempo. Nossa, até o punho bate. Nem vi que o punho batia também, mano. Bateu, pô. Caralho, até o punho tem esotérico, mano. E levou agora tudo, eu acho. É, se combar 30, ele morre. Não, deu não. Opa. Não, não comba 30, não. Tá sem o Hidan. O Hidan que faz o rolê acontecer. O Hidan vai voltar na próxima. Poucas palavras. Ô, Kabuto trabalha demais na hora de curar, hein, mano. Caralho. Pelo demora, vai dar tempo, eu acho, de ver a próxima ainda. Dá, mano. Tanto voltar não acabou essa aqui ainda. Da uma marquinha. Ô, o punho segura demais a luta, mano. What the fuck? Ah, segura mais não agora. Segura aí. Ah, meu Deus. Ah, ele tá morrendo a Veneno. É, ele tá morrendo mesmo. Ah, 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 o Veneninho ficou. Nossa, olha esse, ele tira tudo, Feio. Caralho, o Kabuto é um monstro. Oh, o Kabuto é o MVP do time do Astron ali, mano, tem que matar ainda 110k de força, precisando de um ninja de free Caralho, papo de ninja free, então, segurando Caralho, mano Oh, o Hidane acabou com o jogo, mano Nossa Ah, morreu Meu Deus, não morreu ainda esse boneco Dá dois movimentos pro Roche, já era Ah, acabou, até que enfim Nossa, até que enfim caiu Deus ali, a parede, derrubaram o muro de Berlim ali Da porra, o maluco não morria, mano Mandou Nossa, já linka um Rochezão, já, pá, caiu o macacão Taca o maluco pro alto, choquinho do trovão, veneninho, já era, mano Oh, o Astron jogou bem, mano, tipo, caralho É, ele não fez nada Pior, vai ser oscuro Eu só não tô entendendo porque que ele tá usando passiva de aumentar a defesa do bagulho, Será que é pra ele poder se tancar, tá ligado, segurar a frente Porque ele não tem nada, ele não influencia no dano ali Vai, bugão, isso, bugão Nossa, fei, última luta do bagulho, espera Vamos ver se ele colocou Itachi, tô achando que ele vai colocar Itachi Nossa, tá o mesmo esquema, feio, mesmo esquema Ele botou um Rochezão agora Nossa, ele tirou o MVP do bagulho pra botar um Roche Lol, mano, ele tirou o melhor ninja do grupo dele ali, feio Nossa, porque a Tsunade é foda acertar o tempo Nada, é nada, a Tsunade é bem caruda, mano O Kabuto que é mais chato de cerrar o tempo Porque ele dá aquele hitzinho, tá ligado Nossa, ele tá pra bater, ele vai botar fogo em todo mundo Nossa, aí é bom Tacou fogo na Babilônia ali agora Já era, feio Capaz de puxar com o... Vai fechar os 30 já? Acho que sim, hein É, vai ter que usar, não tem jeito Acho que sim, hein Senão ele ia perder o fio da meada ali, mano Caralho, já começou bem, mano Ah, já levou a Tsunade e a... É, porque a... É, a Tsunade... Aí já era, acabou, feio What it done? Acabou What it done? Já era Olha a Tsunade que acabou Não tem como tancar esse bagulho não, feio O macacão, putaço Nossa Nossa, levou a Tsunade, moleque E levou a Sakura de brinde, meu Deus Acabou, feio, acabou, feio Daí, entrega o caneco aí Que a dimensão agora tem dona Eita Temos um novo rei na dimensão paralela E ele não se chama Gil Gomes Ô, Gil Gomes deve estar muito orgulhoso de você agora, Mungo Não, né? Você representou a firma agora, feio Já era, feio, ó Será que puxa? Não puxa, não Puxa, não Mentira Tem mais um movimento bi Ah, nossa, o dele é muito reparador, tá ligado? Nossa, o melhor olheiro de todos os tempos Já era, feio Nossa, de novo Ô, meu Deus O punho dando voadora foi o melhor, feio O punho, quando deu voadora ali, falei Acabou, feio Acabou Pode, pode entregar o caneco aí, mano O astro sugerou o bagulho Caramba, 80 Ele mandou aqui, porra, mano Esqueci de colocar o escudo É, então Tipo, ele deu uma voadora ali Tipo, deu, sei lá A voadora do jubileu ali O cara não entendeu nada Tipo, só aceitou Repelimento Ele tá achando que é o Itachi, tá ligado? Tá querendo repelir igual o Itachi Itachi negão O novo ninja do jogo Caralho, feio Ô, foi Foi da hora, feio Mais um 3x1 pro Mugão Pra conta do Mugão Ó, o Mugão adora É... Batalha emocionante, né? Nem pra ele terminar 3x0, tá ligado? Tem que mandar o 3x1 É... Ó, aí sim, mano Parabéns, Mugão Nossa, olha que lindo Valeu, valeu Só os top no bagulho, feio Só os top no bagulho O Mugão mereceu, mano Essa dimensão tinha que ser dele Não tem como Ganhou do Gil Gomes Tipo, você já é dono da dimensão Você tem que ganhar o bagulho Você tem que ganhar o bagulho Você ganhou do Gil Gomes É obrigação ganhar o negócio Obrigadão pra quem assistiu Nossa, essa dimensão Falar pra vocês Foi a melhor dimensão Que eu já gravei da minha vida, mano Porque o Mugão Falar pra vocês O cara que acreditou na comp da sujeira Pra ganhar do boss da fase Que é o Gil Gomes Então, tipo Total mérito dele Parabéns, Mugão Parabéns, Dante Pelo... Pela sua posição também O Gil Gomes aí, ó Representou o bagulho Os caras são muito fortes Absoluto E o Astro, né? Que chegou na sujeira Menino Fulcura Menino Samu Chegou o Corona Com a mulher com a mulherzica lá A Tsunade Parabéns, Astro Pelo segundo lugar Mano Você passou a rola Nuno dos caras mais top Aí também Que foi o Dante Então é isso Obrigadão pra quem assistiu o vídeo E a gente se vê Na próxima dimensão paralela Que a gente vai descobrir Qual vai ser as próximas sujeiras Que a gente vai encontrar pelo caminho, mano Abração pra todo mundo Valeu, falou E até Até mais, mano